Olá, meu nome é Eliana Estevanato e eu sou coordenadora do curso de Licenciatura em Educação Física na modalidade à distância da Universidade de Taubaté. O curso de Licenciatura em Educação Física na modalidade à distância visa formar um profissional competente dentro da área de educação física, assim como áreas afins, e que ele possa estimular os seus alunos a ter um estilo de vida mais ativo e mais saudável. O Licenciado em Educação Física pode trabalhar dentro do ambiente escolar, dentro do ensino infantil, no ensino fundamental 1 e 2 e também no ensino médio.